Empolgado, vamos fazer assim, vamos partir para a enquete que é a nossa maneira de ser... Eu sou empolgado, eu sou passional, passional MC. Pô, fala nisso, o MC já vem aí na sequência, não provocações... Mas em cima desse tema, não só do São Paulo, todos os times, esse campeonato brasileiro você perde, ganha o tempo todo. Nem valorizar uma vitória, nem desvalorizar uma derrota. Mas vai terminar todo mundo embolado. Não, o Corinthians é prova disso também. Não, o Corinthians não, todos os times. Mas vai ganhar e perdeu, a sua bola jogou cinco partidos iniciais, a última... Calma, o campeonato nem começou ainda. Não é, é uma coisa do Corinthians. É porque a gente é muito viciado, de verdade, assim. Eu falo essa moral de mesa redonda, eu como homem também de mesa redonda. Aqui é meio circular, não é meio tão redonda, mas eu também como cavaleiro de mesa redonda. A gente é muito escroto e imediatista no julgamento, com os jogadores. Com o zagueiro que escorrega, com quem joga no polo aquático do Arenão, que dizia que era o melhor estádio do mundo lá do Paraná, que não é. Em geral, porque analisa mais o que acabou de acontecer. É, e a gente tem que... A gente nem tanto, porque são uma vez em semana. Mas o cara que tem todo dia que ganha o seu dinheiro lá na mesa redonda, na casa de Andes Forro, do Ricardo Teixeira ou não do Ricardo Teixeira, o cara tem que chegar lá e julgar o zagueiro, julgar não sei o quê, julgar não sei o quê. E ele sai de casa, a mulher está dizendo que ele não foi bem na cama, na mesa, no banho. O cara já chega pra lá, né? Todo homem é submetido a julgamentos diários e imediatistas. Só que eu acho que a mesa redonda no Brasil é mais cruel do que todas, porque primeiro que se acha os melhores do mundo e não sei o quê. Então a gente tem que ter mais um cuidado nessa hora de julgar os homens. Teremos. E vamos julgar então, Chico, exatamente. Qual é a enquete? É a enquete, que na verdade é uma maneira da gente se envolver com quem está focando no programa de cara. Por isso que eu não falo mal da enquete, por isso que eu faço questão de... Não, é o seguinte, na enquete de hoje, vamos falar do sorteio rapidinho. Vocês vão ver aí uma camisa do Fluminense e também o Goleiro Fantasma, que é um livro do Raul Drevinich, editado pela Lazuli, que é uma peça de ficção aí. O maior revisor de texto jornalístico do Brasil, do maior. Belíssimo texto. Esse cara era... Era do Diário Popular, se não me lembra. Era do Estadão. O Raul era um zelador dos textos e todas as besteiras feitas por mim e por muita gente. No Estadão, na Editora Abril, em qualquer lugar. Esse Raul é um grande zagueiro dos nossos erros. E houve uma... O protetor da língua. Houve uma época aqui no Grandes Momentos do Esporte, que ele colaborou bastante, assim, quando a gente tinha que fazer uma crônia, que geralmente o André Ribeiro estava aqui e ligava para ele. Senhores, a enquete é a seguinte. Nesse momento, acho que vocês podem concordar, ou não, como sempre. Ou discordar. Não, não. Porque a gente quis driblar essa coisa durante esse momento, se era Flamengo ou se era Corinthians o melhor time. Parece que o Flamengo está no momento, mas... Mas a pergunta é, em elenco, quem tem o melhor elenco, Corinthians ou Flamengo? Levando em consideração que o Liedsson vai voltar, vai ter o Adriano... Vai mais time nisso aí. Hã? Vai mais time nisso. Não, está feito lá, né? Tem Vasco, tem São Paulo. Com duas opções. São todos os dois. Santos. Todos não têm elencos tão completos quanto esses dois times. Eu acho que são os dois melhores elencos. Mas fala, Mariano, se você quiser, o pessoal de casa pode concordar também, isso é uma democracia. Você vê, eu acho que são os times que estão jogando melhor, mas também... Você pega o Corinthians no final de semana, jogou o primeiro tempo muito bom, muito bom. E acabou a história do Vitor Miro. Tomou o gol, acabou o time. Se bem que depois conseguiu quase, se não tivesse perdido os lances com o Emerson, talvez, se não tivesse perdido o jogo. Se não tivesse em campo, seria 0x0. Não, voltando... Se não tivesse sido o jogo, seria 0x0. Se você quiser colocar outro time aqui, não... Eu colocaria o Vasco, São Paulo e o Santos como cinco elencos mais interessantes desse campeonato. E se fosse para você não deixar de participar da enquete entre Corinthians e Flamengo, você ficaria com quem? Elenco Corinthians. Corinthians? Fala, Chicão. O Corinthians é mais time, para o tempo inteiro, até para o final dessa temporada de Lost, aí acho que o Corinthians vai chegar melhor. Mas o Flamengo vai ao longo do tempo encantar mais, então eu acho isso mais interessante. Porque não me interessa quem ganha o campeonato, interessa quem vai ser mais... A possibilidade de criação do elenco. A possibilidade... Eu acho que o Flamengo já está absorvido, o Flamengo já fez a sua cota no ano naquele jogo com o Santos. Como eu não sou torcedor e não quero que o Flamengo seja campeão, por mim o Flamengo já deu. Jogasse. Jogasse. Então, já cumpriu a sua história no Museu do Futebol de 2011. Ah, e está provocando um futebol bom também. Está, está jogando, está chamando para o jogo, né? Mesmo assim, você é Corinthians. Não é lente. As Corinthians têm mais resistência para se segurar até o fim. Contando com a fragilidade dos homens, que eu amo a fragilidade dos homens. Então, acho que os homens cariocas tendem mais a uma certa fragilidade em algum momento até o final do campeonato. Das tentações. Isso me encanta, como ser humano. Não como torcedor do Flamengo. Principalmente quando o verão chegar. Sim. E não estamos no verão ainda, estamos no inverno carioca. Diga lá, Vitor. Eu acho que o elenco do Corinthians é mais completo, porque o Corinthians tem mais atacantes que o Flamengo. Agora, o meio campo do Flamengo é mais forte, é mais técnico. Acho que o Willian é o maior roubador de bola que tem no Brasil. O Ayrton marca muito do lado também, jogaria qualquer time brasileiro. E na frente o Ronaldinho, o Thiago Neves e o Renato, que pode ser o volante ou o terceiro meia, foram um meio campo muito forte. Que vai proteger bem a zaga e que vai alimentar bem também, vai alimentar muitas vezes o ataque. Então, o time mais forte hoje, completo, completo. Eu tenho alguma dúvida, porque o Corinthians tem um atacante lá que o Flamengo não tem. Se o devido começar a jogar, é o Flamengo. Agora, o elenco, eu acho que o Corinthians é um pouco mais completo. Fala aí, Rodolfo. Se tivesse que escolher um dos dois para enfrentar, quem você acha que você... Porque ele falou do meio de campo, mas o Corinthians tem também um Alex que não está sendo aproveitado como titular. Muito forte no meio campo do Corinthians também. São os dois mais fortes. Tem o Danilo que volta agora. E o Santos, se tivesse inteiro, seria o terceiro time aí para os três mais fortes. Não, o Santos já ganhou até campeonato de tirar o patinho no parque. Não precisa ganhar mais nada. Eu concordo com ele, como o Corinthians tem um elenco mais qualificado, né? Tanto jogando como no banco de reserva, eles têm uma boa equipe. Mais equilibrado, né? Mais equilibrado. É só para o ataque. A Torre não está em primeiro também, né? Agora, o Emerson está perdendo muito gol, mas só no ataque, por exemplo, o Emerson, o William, que é atacante e meia, o Lieds e o Adriano. Não, por isso tem o Ralf também. Você falou da bola de meio campo, o Williams, que é apoiante, o Ralf também. São os dois principais roubadores de bola do país. Não é o estilo de jogador que eu gosto, devo falar, mas... Aliás, falar em Corinthians é... Aí melhorou muito, hein? Melhorou. Hoje rolou nas redes sociais uma sugestão de nome para o estádio do Corinthians, que é genial, que é Manuel Fiel Filho, o grande homem, assassinado pela ditadura, em 76, igual a Herzog, né? Junto a Herzog. Assassinado... Provocou todo o processo. Assassinado covardemente, um alagoano de quebra-angulho, da mesma terra do Graciliano Ramos, da ZL, já que é dinheiro público, que botem o nome do suposto Itaquerão, Manuel Fiel Filho, o Fielzão. O cara, além de ser fiel, ele tem fiel no nome. E ele é a história da ZL, é a história operária, proletária da Zona Leste de São Paulo. Via Twitter, isso? É. Muito legal. É, é, é... Puta, porque como eu sou velho, perdi a memória, é a sugestão do menino que me mandou hoje pelo Twitter, daqui a... Acho que o Lucas, não sei... Se a gente não acreditar, a gente acredita no imposto, que merece o crédito, realmente. Não, não, tem tudo a ver. O Lucas, o que seja, daqui a pouco não tem, mas, pô, fielzão, velho! Fiel tem a ver com o Manuel, tem a ver com o Corinthians. Magrão, Manuel... E com a Zona Leste, né? É, Magrão, o Manuel Fiel Filho, esse cara, é, 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 ele é, ele é, ele é a alma de quem sofreu na ditadura no Brasil. Não, tem tudo a ver, tudo a ver. Repetindo com a Herzog, a mesma coisa com ele, esse cara, e é o nome do, e é o nome da ZL, é o nome do Corinthians, já que é com dinheiro público, que seja Manuel Fiel Filho, é uma maneira de pagar um pouco... Apesar de você não... O que deve a história, o que o Brasil deve a história. Não, tudo é... E dá pra estender isso pra estação do metrô, né? Sim, sim, sim. E a gente, depois, vai ver se a gente consegue acreditar. Bom, hoje à tarde, a gente falava que o Adilson Batista amenizou as declarações dadas pelo Rivaldo, que ao falar com a imprensa tinha pedido mais personalidade aos jogadores do time do São Paulo. Adilson disse o certo, porque o Rivaldo realmente tem a condição pra falar pela excepcional capacidade profissional que sempre apresentou. O Adilson manteve o lateral direito Pires entre os titulares, Jean na reserva, e o treinador tricolor também minimizou as derrotas em casa e valorizou o retrospecto fora, a coisa das coisas a gente já falou aqui. O importante é manter a média, o aproveitamento, é estar entre os primeiros. Estamos ali a um passo de encostar no líder. Eu entendo que é importante você manter um aproveitamento melhor em casa, mas a gente tem compensado no aspecto fora, pra que a gente mantenha a confiança do torcedor, o incentivo, que é sempre importante jogar no Morumbi com o apoio da torcida, e nós vamos quinta-feira pra vencer o jogo. Ô Rodolfo, e o Rivaldo também citou uma conversa entre os jogadores, pra falar um pouco pros menos experientes, que a gente citava essa coisa de idade aqui, pra que eles jogassem mais pro time. Como é que foi essa conversa? Ela realmente existiu? O Rivaldo e o Rogério já tem esse jeitão de mais... O Rogério tem o dom da palavra, como a gente fala lá. Então você vê que eles conversam bastante com a garotada que tá subindo aí. Mas eu acho que todo mundo tem que escutar muito esses caras, tem muito o que passar, tem muito o que aprender com eles. Eu procuro sempre estar do lado dos mais experientes ali pra aprender, e eu tô 24 anos, mas já joguei várias partidas já. Então eu procuro passar também. Mas eu acho que a gente tem um grupo bom, só falta encaixar, a gente tá só três pontos do líder, falta 25 rodadas ainda, tem muita coisa pra acontecer no campeonato. E a gente fazendo uma boa partida em casa agora dentro do Bahia, se todo mundo evoluiu um pouco mais, der um pouco mais de vontade, se a gente vai fazer um grande jogo e voltar com confiança. O que seria ter mais personalidade? Não, a crítica que o Ivaldo fez foi no seguinte... Não, não, eu quero entender. O que seria ter mais personalidade? Segurar um pouco a onda, não sentir tanto na hora que a torcida... Ninguém tem mais personalidade do que pode. Não, meu Magrão, tudo bem. Você não compra mais, sim, mais. Magrão, o ambiente influencia. Eu vou dar um exemplo pra você. E aí eu acho que tem muito a ver com diretoria, com comando técnico, como é a coisa do dia a dia do clube. O Palmeiras, com elenco inferior ao do São Paulo. Quando o Palmeiras perde um jogo, os jogadores assumem a derrota. Quando o São Paulo perde um jogo, a culpa é do técnico. Isso tem acontecido há muito tempo. Quem acusa o técnico? Ah, o que acaba ficando a culpa sempre nas costas dos treinadores. Então é cultura... A situação do São Paulo, tem alguns jogadores muito mimados lá, é muito confortável. É cultura do Morumbias? Ultimamente pra estar sim. Ser mimado? Ultimamente sim. Ser mimado? Ah, teve a fase do Chicão, do Serginho, teve a fase do Lugano e teve essa fase de hoje. A vida é assim mesmo. O negócio tem na defesa. E só explicar um, Magrão, também. Três grandes advogados, Lugano, Serginho. A personalidade seria de não sentir tanta essa cobrança dentro de casa, que tá complicando um pouco a situação do time. E ele veladamente citou que os jogadores, por exemplo, o Lucas, teria sido dirigindo o Lucas, tentou resolver alguma jogada sozinho, segurou demais a bola, entendeu? Quer dizer, acreditar manter aquele padrão de jogo que o São Paulo mantém antes de tomar o bendito gol que a gente tanto falou aí. Era mais ou menos nesse sentido. Bendito pra você. Não, mas isso não é questão de personalidade, pelo contrário. Olha, na verdade... Bom, que fique claro aqui... Você não inventa isso, cara. Bom, que fique claro aqui, Magrão, personalidade e quem escreveu fui eu, não foi o Rivaldo que falou. Então foi só uma maneira de eu... Então a pergunta dirijo a você. O que é personalidade? Não, mas o Rivaldo quis dizer isso, eu entendi essa declaração. Eu sou o Rivaldo, o próprio Rivaldo, assim... Mas você joga mais futebol, essa é a verdade, é muito mais simples que isso. O próprio Rivaldo que eu amo não tava com personalidade quando o Carpegiano tava na cabeça lá, tava mandando no jogo. O próprio Rivaldo se arvorou quando ganhou força. Inclusive porque nós estamos, porque eu respeito e amo muito o Rivaldo e a personalidade dele, que é um pouco escondida, elíptica, meio guardada. E é um cara que às vezes precisa de muita provocação pra poder existir, pra poder ter uma certa moral pra guerra, pra falar. O próprio Rivaldo, ele tava escondido na gestão Carpegiano. Sim. Então agora eu não sei como... Então que diabo seria a personalidade? Como é que você encarou as palavras do Rivaldo? Você que tá lá, você pode falar. Eu acho que ele quis dizer, sim, que falta o personalidade que ele falou, de, ah, às vezes você chamou uma jogada, aparecer pra um jogo. Às vezes a torcida tá lá vaiando, você tentar se emitir um pouco da bola. Eu acho que ele quis talvez dizer isso, às vezes voltar um pouco mais. Então eu acho que ele não quis falar mal de ninguém. Então ele falou, igual eu falei, tem um pouco mais de vontade. Cada um aparecer um pouco mais, dar um pique a mais pro companheiro, se ajudar um pouco a mais. Eu acho que ele quis dizer isso. É, mas você não tira isso do nada. Eu joguei com um cara de 35 anos, que quando tava perdendo o jogo, ele virava lá, reserva lateral direito. Se escondia na lateral direita, atrás do lateral. Ué, é o jeito do cara de enfrentar a guerra. Às vezes é uma coisa que você não... É um segredo dos homens, né? É um segredo dos homens. Isso não se acha de uma hora pra outra. Rodolfo, na verdade, você que é mais jovem, isso é um segredo dos homens. Você não sabe pra que lugar o homem vai na hora do aperto. É, seja no futebol, seja na guerra, seja numa brincadeira de rua, tem hora que o homem vai pra um canto, que é um canto que é um segredo da... É um segredo. Não sabe onde ele chegou. E essa solução... Isso não é, isso não é, não vai, não é, não é município que resolve, não é, é, é quase, é, só Deus que resolve. E a solução pra isso tá durante o jogo. Nem antes, nem depois, tá durante o jogo. Peraí, tem alguém se escondendo, vem cá. Vamos jogar aqui. Agora, Magrão. Dois toques. Tem alguém querendo jogar sozinho, ó, vem cá. Você não vai jogar sozinho, não. Você não vai decidir o jogo sozinho, que você sabe que não vai dar certo. Magrão, contra o Coletivo. Tem que ter um chamado, né, Magrão? Na hora, no jogo. Contra o Coletivo. E ali, pertinho, né, no teatro. Tá rolando mesmo. Ô, Vitor, só aproveitar o gancho do Chico aqui e falar dessa coisa do medo do homem que o Marco Missal, que é morador aqui da capital, quer saber do Rodolfo. Qual é o atacante que ele tem mais receio de marcar? Olha, pra mim, assim, eu acho, assim, que é não receio, porque a gente tá ali, a gente não tem receio nenhum. Já marquei vários jogadores aí, mas jogadores mais habilidosos, Neymar, assim, é mais complicado. Então, Neymar, né, jogador de quê? Tem que ficar esperto, né? Foi-se! Tem que, é jogador mais complicado de marcar, gente, que é, sou maior, assim, então, mais complicado, mas não é impossível. Fala, Vitor. Só pra falar sobre o Rivaldo, que o Rivaldo, acho, tem sido muito mais um problema, do que uma solução pro São Paulo. São Paulo perde do Havaí, ele vai lá, joga a cabeça do técnico pro povo, né, com uma declaração dizendo que ele fez falta. As pessoas já esqueceram que ele jogou contra o Santa Cruz a partida inteira, o Carpegiani colocou ele no Arruda, na casa dele, não jogou nada. Agora perde outro jogo em casa, fala que falta experiência, falta personalidade aos outros, sendo que ele passou em campo boa parte do jogo, não fez nada. O contra o Curitiba, por exemplo, a atuação dele foi abaixo da média. Quer dizer, o Elton rouba uma bola na saída de jogo, toca pro Luas, que mete o Dagoberto na cara do gol, gol. Aí o goleiro vai estar jogando errado, o Lucas encobre. Aí o outro Dagoberto pega a bola, tabela com o Lucas, aí dá pro Elton, o Elton mete o Dagoberto, Dagoberto, gol. E o Rivaldo? O Rivaldo tem que jogar mais bola. O Rivaldo tá vivendo do nome, do futebol que ele mostrava em alto nível, até 2002. E depois ele passou pelo Cruzeiro, pelo Milan, foi jogar no futebol grego, passou três anos no Uzbequistão, chegou com 39 anos no São Paulo. Mas eu não sei até que ponto você não tá sendo cruel nessa análise. Não, quando o Rivaldo e o seu Marlos, que é o outro também, tá no mundo do quase, quando esses dois jogam, o São Paulo é outro time, vem contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro o Rivaldo jogou muita bola. Foi o jogo do Rivaldo. Eu acho que o Rivaldo é um jogador que tem condições de ajudar o São Paulo, tem condições de fazer parte do elenco, mas tem que entrar na hora certa, do jeito certo, na medida certa, como fariam, por exemplo, com o Petkovic, se estivesse jogando hoje no Flamengo, com o Ronaldo, se estivesse um pouco mais magro no Corinthians, não passa disso. Só que o treinador é obrigado a escalar o Rivaldo. Vitor, Vitor, tá bom, tá bom. O treinador é obrigado a escalar o Rivaldo, o treinador de São Paulo tá com uma arma na cabeça, se não escalar o Rivaldo é ruim. Essa é a situação do São Paulo hoje. Não, eu não sei. Desculpa, eu acho que o time é maior que isso. Não, 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 não. Bom, vamos aproveitar aqui e fazer o primeiro intervalo. Na volta a gente fala do Corinthians, do Santos e outra coisa. Retomo o papo com o Rodolfo aqui e dá uma acalmada na veia de técnico. Não sei nem se é de técnico ou é de São Paulino do Vitor Beira. Quero estarmos vendo de volta já.